O debate, o debate que se não doem é previsto no próprio projeto, a história de mansão do Colónio, é muito, é muito, tem dois aspectos, é um projeto pioneiro, é o primeiro projeto de investigação que é que Portugal se leva a cabo sobre este assunto, a justiça na transição ou na revolução de 74, 75 e depois também. A justiça no processo revolucionário, o processo revolucionário deu origem a um determinado tipo de justiça relativamente aos que foram considerados responsáveis por crimes contra os direitos das pessoas, contra as liberdades públicas, na ordem anterior. E esse estudo, não só, havia estudos, poucos e espaços, mas é a primeira vez que se organiza um projeto de investigação sobre este assunto, um projeto de investigação académico, e é a primeira vez que se organiza um colóquio comparando à primeira vez que aumente é a questão de estudar a vida pública, de quem é a pessoa que se organizar, de que é uma pesquisa principal e um projeto de investigação de todas as pessoas que o que aumente é de que as coisas que elaschy, que ele é o que deve ter e que a humanidade é de que a humanidade é de que, por exemplo, a humanidade é de que na Espanha ou no Brasil, o que origina experiências, obviamente, diferentes. Os elementos da Seguridade em Espanha não foram caçados nas ruas, nem julgados entre demais os crimes que meteram contra as pessoas. Este projeto é tanto mais pioneiro quanto se realiza no momento em que nem sequer os arquivos sobre este assunto estão plenamente abertos. Ou seja, o arquivo que, segundo eu, se não for assim, mas o principal arquivo que existe em Portugal, sobre a justiça no período da resolução, a justiça contra os responsáveis do antigo regime, o conjunto desses projetos incorpora um arquivo que está na Torre do Tom e que, se não me engano, ainda não está aberto. Não está, não está. Ou seja, no que está arranjido por todos, está em parte, mas ainda não está plenamente aberto. E, se não me engano, quando vocês apresentaram o projeto ainda não está. O que significa que isso vem demonstrar uma teoria antiga que eu tenho, que é que os arquivos se abrem à cabeçada, ou seja, se abrem à força de os investigadores fazerem pressão, repetirem, reclamarem, insistirem e assim os arquivos vão-se abrindo. Foi sempre assim, desde o arquivo do Salazar, o arquivo da PIDE, foi sempre assim. Os arquivos abrem-se porque os investigadores investigam. Porque o público, através da investigação e através de outras pessoas que têm razões pessoais para ter interesse nesses assuntos, os obrigam a abrir, ou seja, entram numa espécie e aí